Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você E não há nada pra comparar, para poder lhe explicar Como é grande o meu amor por você Nem mesmo céu, nem as estrelas Nem mesmo mar, nem mesmo mar Não é maior do meu amor Nem mais nem mesmo Me desespero a procurar alguma forma Lhe falar como é grande o meu amor por você Nunca se esqueça Nenhum segundo Eu tenho amor Maior do mundo Como é grande o meu amor por você Mais bem mais grande o meu amor por você O meu amor por você O meu amor por você